Ele canta o amor há quatro décadas. Como o nome já diz, ele é muito amado mesmo. Eu já falei que vou casar com ele ainda. É sério? Diz, olha aqui, meu esposo. E o marido não fica bravo com essa história? Não, ela gosta muito, né? Tem que respeitar. O motivo para gostar tanto está na ponta da língua. O que você mais gosta nas músicas do Amado? Todas elas. É tudo bonito as músicas dela. A letra. Ele é muito romântico. Todas as músicas dele falam de amor. Eu adoro as músicas dele. Princesa. É uma música linda, linda. Amado Batista trouxe um repertório cheio dos maiores sucessos, cantando com uma orquestra. Amado Batista comemorando mais de 40 anos de carreira hoje com um show super especial aqui em Goiânia, né? Pois é, é sempre um prazer estar em Goiânia para fazer o show, receber os amigos, os parentes estão sempre com a gente aqui. É uma honra estar aqui na Atlanta para fazer esse show. E olha, em todos esses anos de carreira você canta sempre o amor. É este o lema? É, o amor é que domina em todas as pessoas, não é verdade? O amor entre uma mulher, o amor pela natureza, o amor entre amigos e amigas, enfim. É o que você vê de importante. Você faz a música ou grava quando as pessoas mandam para você, você gosta e aí te grava. Amado Batista começou a cantar na década de 70. São mais de 25 milhões de discos vendidos e muitos sucessos. Eu gravei até agora umas 460 músicas mais ou menos. Eu acredito que tenha pelo menos uns 100 sucessos porque são 33 discos. Tem pelo menos 3 músicas de cada disco que foram e são um sucesso, né? Esse casal acompanhou a trajetória inteirinha. Eu conheço Amado Batista quando ele tinha um Fusca. Quando ele tinha um Fusca. Lá em Barra do Garça, nós conversamos lá em 73. A filha deles aprendeu a gostar também. Eu vim acompanhar meus pais, mas eu gosto, também ouço algumas músicas dele. E olha quem também estava ali aproveitando o show. A ganhadora da promoção da Record. Maravilhoso! Está um espetáculo maravilhoso, muito lindo, estou muito feliz de estar aqui. Ela trouxe o marido para comemorar os 22 anos de casamento. Comemorar o aniversário de casamento. Fomos presenteados. Está ótimo, maravilhoso, tudo de bom. E no camarote da Record TV, o casal teve direito a comida e bebida. Parceiros importantes da Record também vieram aproveitar o show. Espetacular o show aqui. A energia que está pairando aqui é muito legal. O cara é fantástico. O Amado Batista é o ícone do estado de Goiás. Uma minha honra estar aqui. É meu cliente. E o Amado Batista não decepcionou de jeito nenhum. O cantor que nasceu em Catalão ainda leva a simplicidade daquele menino pobre que foi. E a certeza de que todo o esforço valeu a pena. Espero que a gente possa sempre levar a eles a mensagem de amor, de carinho a todos. Que a gente possa vir e todo mundo gostar sempre. Desliga-nos o telefone, amor. Essas coxinas do apartamento. Já dentro do tempo eu espero.